Em Rio Preto é grande o número de pessoas que tiveram o nome excluído do SCPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Mas muitos não pagaram o que devem não, viu? É que se passaram cinco anos e as dívidas caducaram. Mas o detalhe é que o consumidor não fica livre da cobrança. Veja só. Há cinco anos a Mari perdeu o emprego. As contas, é claro, não pararam de chegar. Pelo contrário, só aumentaram. Ela chegou a ficar devendo quase sete mil reais. Foram longos, três anos, apertando daqui e apertando dali para conseguir pagar tudo. Cortei a internet, cortei celular, TV a cabo, diminuí as saídas minhas de carro, comecei a ir mais de moto nos lugares, na época até tinha uma moto. E foi assim, uma mudança geral. Mas a Mari é uma das poucas que pagaram as contas direitinho e tiveram o nome retirado do SCPC. É que quando a dívida caduca, isso num prazo de cinco anos, a pessoa tem automaticamente o nome retirado do sistema. E esses maus pagadores representam quase 50% do total. São 42,5%, mais de 10 mil consumidores, que conseguiram benefício porque as dívidas prescreveram. Isso quer dizer que o nome da pessoa sai da lista de devedores, mas a dívida não desaparece. Tanto que a empresa pode mover ações contra o devedor quando bem entender. Infelizmente, há uma controvérsia. Está diminuindo, mas não porque estão vindo pagar. E sim porque está caducando no prazo de lei, que são cinco anos. Ela continua devendo lá na praça, ela pode sofrer sanções jurídicas, a empresa pode acioná-la, quer dizer, continua todo esse trâmite judicial, mas ela sai do nosso banco de dados. Este economista diz que a lei dos cinco anos precisa ser mudada, porque enquanto houver esta regalia, muita gente vai ficar devendo. É um absurdo o consumidor comprar, não pagar, e saber que daqui a cinco anos o nome dele sairá da lista de devedores. Mudando essa lei, você deixa de estimular aquela pessoa com a fé. Para se ter uma ideia, entre janeiro e maio deste ano, mais de 25 mil consumidores de Rio Preto tiveram os nomes excluídos do SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Destes, 10.676 tiveram a dívida prescrita pela lei dos cinco anos. Não acho errado, porque a pessoa vai fazer a dívida, deixar das cinco anos e depois não vai pagar. Não acho isso correto, não, porque a gente tem que arcar com as consequências das coisas que a gente compra, né? Não, isso não é correto, não. Cinco anos, dez anos, quinze anos, não interessa. Fez dívida, tem que pagar. Tem que comprar conforme ganha. Depois do sufoco, a Mari voltou a ter crédito na praça e pode comprar hoje o que quiser. Só que agora, com muito mais cautela, né Mari? Se tem dinheiro, compra. Se não tem, não compra. Se tem dinheiro, compra.